Olá, meus lindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem na santa paz de Deus. Sejam sempre bem-vindos ao canal Cleo Rocha. E a nossa aulinha de hoje é este lindo modelo que eu elaborei com muito amor e carinho para vocês. Espero muito que vocês gostem. E se você já gostou, já deixa um like, comenta, compartilha com seus amigos para estar ajudando no crescimento. E você que entrou pela primeira vez aqui no canal e já gostou do conteúdo, eu te convido a estar se inscrevendo e já ativa o sino das notificações, que é para você se manter informado de tudo que a gente lançar aqui no canal. Ok, meus amores? Crianças, este modelo aqui eu elaborei, como eu já falei, com amor e carinho para vocês. Porém, hoje nós vamos estar dando somente a aula da trama, tá? E a aplicação, vocês deixam nos comentários se vocês querem a aula da aplicação, que aí eu faço a aula da aplicação para vocês. E também eu vou estar deixando na descrição do vídeo o meu número de WhatsApp de venda de moldes, tá? Para você que ainda está confeccionando e gostaria de algum modelo meu. E vou estar deixando também o endereço da loja física e o número do WhatsApp do Milton Cortes em Chinelos e Acessório. Ele que é parceiro do canal há bastante tempo, eu super recomendo, ok? Aí, ao ver esses acessórios, e você já gostou que eu acredito, olha gente, as pérolas, olha o brilho dessas pérolas. Aí basta ir na descrição do vídeo e entrar em contato com o fornecedor do canal. Ok, meus amores? E agora, sem mais delongas, vamos para os nossos materiais. Então, meus amores, para a gente fazer esse modelo, nós vamos usar um chinelo 37, 38, tá? Pérolas de 10 milímetros normal, aqui vamos usar pérolas craqueladas de 10 milímetros também, pérolas de 8 milímetros, pérolas douradas, tá? Essa daqui é galvanizada, pérolas de 0,4 milímetros e pérolas de 0,3 milímetros. Meninas, eu mudei o formato da minha unha, não sei se vocês vão gostar. Fala aí nos comentários, tá? Talvez eu use miçanguinhas, tá? Para fazer um detalhe que eu quero fazer nessa arte, como eu estou fazendo uma elaboração agora. E vamos usar essa pérola amarela também, que eu vou fazer miolo, tá? Pérola, essa aqui tem 10, só um minutinho, só verificar aqui direitinho, para poder não falar errado. É, 10 milímetros também, tá? E vamos para o nosso passo a passo. A agulha vocês, a gente vai usar, gente, eu esqueci de falar, mas deixa eu falar logo, tá? A agulha vocês vão poder estar usando a de 0,8 a 0,9, tá? Porque o fio de nylon que eu vou usar, eu vou usar o 0,35 e o 0,30, tá? Para fazer as artes com pérolas de 0,3, eu vou usar o 30. Para fazer o resto das artes e também no caso de uso de miçanguinha, tá? E para fazer o resto das artes, eu vou fazer com a 0,35. Vamos estar usando esses alicates aqui, tá? De bico, de corte. E vamos para o passo a passo. Aqui, ó, gente, para iniciar o nosso passo a passo, eu já coloquei 2 metros de fio aqui na minha agulha, tá? E eu coloquei aqui também, ó, 4, mais 4, 8 pérolas de 0,4 milímetros. E vamos amarrar, tá? Aqui devagar, principalmente os iniciantes, olha só, acompanhe, me acompanhe, que é para poder o nozinho não entrar nas pérolas, entre as pérolas. Ó, para ficar do jeito aqui que ficou. Fiz o meu primeiro. Vou fazer 3 noizinhos e, geralmente, eu não tenho o hábito de colocar os meus noizinhos para dentro da pérola de 0,4 milímetros, tá? Prontinho, ó, gente, ficou assim. Aí, aqui, ó, eu coloquei uma pérola 4, uma pérola craquelada de 10 milímetros, uma de 0,3, uma 10, na normal, uma de 0,3, uma craquelada de 10 e uma de 0,4. Fiz isso, meus amores, ó, eu volto aqui, ó, gente, e posso passar para a minha próxima, tá? Ó, desta forma. E aqui eu vou puxar, desse jeito, gente, ó. E agora, o nosso início ficou desta forma aqui que vocês estão vendo, tá? E nós vamos continuar sempre colocando uma 4, uma craquelada de 10 milímetros, uma 3, uma de 10 milímetros, uma pérola de 10 milímetros, e uma de 0,3 milímetros. Antes disso, meus amores, eu não quero descartar 100% esse fio aqui, olha, o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui essa agulha, ó, tá? Passei aqui nessas duas, olha aqui, gente. Prontinho aqui, enfiei, ó, aqui, e esse fio, ó, passei aqui, tá? É a pontinha que eu ainda não tinha arrematada. Agora, a gente vai arrematar aqui, ó, pronto. A gente vai voltar aqui, ó, na 0, na 10 milímetros. Passei na 4 e vou entrar na 4 aqui e já vou para a minha próxima, ó. Então, desta forma, e vamos puxar aqui o nosso fio. Ficando assim. Coloquei aqui, novamente, tá? Uma 0,4, uma craquelada de 10 milímetros, uma 0,3, uma pérola de 10 milímetros normal e uma 0,3. E vamos puxar até o final aqui do nosso fio, tá? Aí, isso aqui, nós vamos repetir em toda a circunferência aqui da nossa florzinha. E eu seguro desta forma aqui. E estou falando com os iniciantes, que é para poder a tua arte não ficar com os pontinhos todo frouxo, tá? Aí, então, você sempre segura aqui, apertando o seu trabalho, que é para sair, ficar muito bonitinho o seu trabalho, ok? E agora, gente, eu vou fazer a circunferência. Quando eu estiver chegando aqui, eu volto aqui com vocês, tá? Para a gente terminar juntos essa parte. Prontinho. Estamos chegando aqui na nossa penúltima, ó. Nossa penúltima pétala. Os meus elementos todos já estão aqui. Pérola 4, craquelada, 3, 10 e mais 3, tá? Entrei aqui, gente, ó. E agora, eu vou passar aqui nessa, onde está saindo meu fio, vou para a minha próxima, vou passando em duas. E vou subir aqui, se for possível, né? Ó, se não, eu posso passar devagar, tá? Tá ok, pessoal? Ó, aqui eu puxo meu fio. Ó, ficou assim. E agora, a gente vai botar, colocar assim, só a pontinha da nossa pétala, que é uma pérola 3, uma pérola de 10 milímetros e mais uma pérola 3, ó. Desse jeito, pessoal. Tá? E agora, nós vamos entrar aqui, ó. Tô saindo bem aqui nesta e vou entrar nessa craquelada e vou entrar na craquelada anterior. Ó, entrei na anterior, passei na de 0,4. E agora, eu vou passar em duas aqui da minha base. Tá? Ó, aqui, ó. Passar aqui assim. E puxo. Formei a minha florzinha, agora nós vamos trabalhar ela pra ela ficar muito linda. Tá? Prontinho aqui, meus amores. Olha, eu coloquei. Quatro, mais três, sete pérolinhas de 0,3, tá? Coloquei aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui nessa pérola, ó. Só em uma. Coloco mais uma pérola de 0,3 aqui, ó. Opa. Coloco mais uma pérola de 0,3. Ó, e meu fio tá saindo nessa pérolinha aqui. E eu entro na minha próxima aqui, ó. Desse jeito. Puxo meu fio e ajusto meu trabalho. E agora, meus amores. Ó. Pra subir aqui elas, eu coloquei sete, certo? E agora meu fio tá saindo nesta aqui, e agora eu coloquei seis, tá? E o meu passo vai ser sempre assim. Pra subir aqui, eu vou colocar sete. E pra mim descer, e agora eu vou descer, eu vou colocar seis. Coloquei seis aqui, ó. Aí eu vou pegar minha primeira pérola de 0,3. Vou entrar aqui na minha base, numa de 0,4. E puxar aqui meu fio com o auxílio de um alicate, tá? Puxo meu fio, vai ficar bem feitinho esse trabalho aqui. Coloquei novamente, ó. Sete pérolas de 0,3, tá? O meu fio tá saindo aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. E eu vou entrar aqui nessa uma aqui, ó. Só entrei em uma de 0,3. Fiz isso, já pego uma pérola de 0,3. Passo na próxima, na próxima 0,3 que tá aqui na minha frente, ó. Passei nessa, coloquei uma pérola de 0,3 e agora passo na minha próxima. Ó, desse jeito. Espero que vocês estejam vendo direitinho, viu, gente? Ajustei o meu trabalho e coloquei agora seis pérolas de 0,3. Igual como eu fiz a minha primeira aqui, ok, meus amores? Aí, aqui, ó. Tô saindo nessa, tá três aqui, ó. Vou entrar na primeira três que eu coloquei aqui embaixo, ó. Descendo. E vou passar na de 0,4. E vou puxar com o auxílio de um alicate o meu fio. E ajusto o meu trabalho, ó. Que fica assim, ó, gente. Essa gracinha, tá? E agora, meus amores, eu vou fazer em toda circunferência e volto com vocês. Vamos fazer aqui a nossa última juntos, tá? Coloquei já as minhas sete pérolas aqui, ó. Entro aqui nessa primeira pérola, 0,3. Puxo meu fio. Pego uma perolinha de 0,3, ó. Tô saindo nessa primeira perolinha aqui. E entro nesta aqui, ó, gente, ó. Correto? Aqui tinham duas, aqui ficaram três, ó. Ó, certinho. Coloquei aqui as minhas últimas seis, ó. E vou entrar aqui, ó, gente. Na minha primeira perolinha de 0,3. E passo pra minha próxima aqui, ó. Desse jeito. Puxo meu fio. E fica assim, ó, gente. Essa gracinha, tá? E agora... Eu vou entrar aqui, ó, gente. Eu tô sa... Vou entrar aqui pro lado de trás da minha pera, da minha florzinha. Entrei aqui, ó. Tô saindo bem aqui, gente, ó. Vou passar aqui, ó. Certo, meus amores? Puxei. Aqui eu já viro pra minha frente. Vou passar nessa pérola de 0,3 aqui, ó. Tá bem do ladinho da pérola 10 lisa. E puxo meu fio. E agora... Agora, meus amores. Aqui eu coloquei. Opa. Cinco pérolas de 0,3, ó. E uma de 0,4 milímetros, ó. Pra ficar no nosso biquinho. Correto, meus amores? Ó. Cinco pérolas de 0,3 e uma de 0,6. Fiz isso. Ajusto meu fio. Meu fio tá saindo aqui na de 0,4. E eu entro aqui, ó. Somente em uma de 0,3. Aqui está abaixo da minha 0,4. Fiz uma travinha. Coloquei quatro pérolas de 0,4. Já terminou meu biquinho, ó. Aí, aqui, ó. Vou passar nas três aqui de 0,3 que tá aqui na minha base, ó. Tá vendo? Passei nas três. E puxo meu fio. E o meu biquinho já fica pronto aqui, ó. Vamos fazer mais um biquinho pelos nossos iniciantes, tá? Coloquei aqui, novamente, ó. Dois, mais três. Cinco pérolas de 0,3 milímetros. E agora... Aliás, e coloquei mais uma de 0,4, tá? Cinco pérolas de 0,3 e uma de 0,4. Fiz isso, ajustei aqui, ó. E vou afastar um pouquinho aqui e vou passar na minha anterior, que é uma de 0,3. De volta. E ajusto aqui, ó. Desta forma, travando aqui o meu trabalhinho. Coloco mais quatro de 0,3 e agora, ó, eu venho aqui na minha base e passo nas três pérolas de 0,3 que estão na minha base, ó. Desta forma. Ok, meus amores? E assim, eu vou fazer toda a circunferência aqui da minha florzinha. Tá ok, meus amores? Prontinho. Coloquei aqui as minhas últimas quatro, tá? Chegando aqui o final dos meus biquinhos. Vou passar aqui nas três aqui pra frente, ó. Desse jeito. Pronto. Vou passar aqui na 10, ó. Puxo meu fio, opa, opa, opa. Pronto. Viro aqui o meu trabalho, ó. Vou entrar aqui nessa primeira. E vou passar aqui, ó, gente. Na craquelada, na quadro. E vou passar pro lado de cima aqui, ó. Porque aqui, agora, nós vamos colocar o nosso miolo. Tá? Uma pérola aqui amarelinha. E aqui eu vou entrar de volta aqui, ó. Ficou desse jeito. Aqui eu vou voltar. Vou subir por aqui, ó. Meu fio tá saindo aqui, não é ir da argolinha, tá? E eu vou entrar aqui e passar aqui pro outro lado já. Ó. Pra firmar aqui essa minha pérola. Desse jeito, ó. Que sou certo, meus amores. E vou descer aqui, ó. Se você quiser passar mais uma vez. E aqui nós vamos arrematar. Aí, pra eu não... Meu vídeo não ficar tão longo, gente. Eu vou dar uma arrematadinha aqui, ó. Eu vou subir. Posso arrematar aqui na pérola 10. Aqui na 3. E como eu tenho vários vídeos ensinando a arrematar. Aí, daí é que eu vou arrematar fora da câmera, tá? Pra gente não perder muito tempo. Ok, gente? Agora, meus amores. Vou virar aqui, tá? Por esse lado. Coloquei aqui 3 pérolas de 0,3. Uma de 0,6. Dourada galvanizada. E mais 3 de 0,3. Ó. Totalizando aqui 7 pérolas, tá? 6 pérolas de 0,3. E intercalados com uma de 0,6. Coloquei mais uma pérola craquelada. Como eu falei antes, né? E mais 6 pérolas de 0,3 intercalados com uma de 0,6 milímetros. Correto, meus amores? E aqui, ó. Eu vou entrar aqui assim, gente. Dessa forma. Correto? Ah, Cléo, quero reforçar. Eu aconselho que reforce, tá? Você pode tá fazendo isso aqui, ó. Passando aqui, ó. 0,3. Vou passar aqui, ó. O reforço que eu falo é esse, tá? É na questão de segurança. Seu cliente, né? E pra seu trabalho também. Pra ficar bem personalizado. Um trabalho de excelência e recomendável. Ok? Ficou assim. Agora eu vou passar novamente aqui, ó, crianças. Passei aqui em todas que estão aqui até chegar aqui na craquelada. Aí fica um trabalho bem reforçado. Desse jeito, gente. Olha que coisa mais linda que tá ficando. Aí coloquei aqui, ó, 5 pérolas de craquelada com uma que eu tenho na minha base. Ficaram 6, tá? E aí eu já entro aqui só na pérola craquelada, ó. E aqui, pra deixar o meu trabalho reforçado novamente, eu vou repassar, tá, crianças? Ó. Vou dar uma repassadinha. Em todas. Ah, lembrando vocês, que eu vou tá fazendo esse lado aqui com vocês. O outro lado, que é da mesma forma, aí eu vou fazer fora da câmera. Ok, meus amores? Ó. Viu? E agora, eu vou passar nas três aqui, ó. Passei aqui em duas craqueladas. E vou chegar aqui nessa que está na ponta, ok? Ou seja, sempre fica no meio, ó. Desse jeito. Prontinho, meus amores. Coloquei novamente aqui, ó. Seis pérolas de 0,3 intercalado com uma de 6, né? Aí coloquei uma de 10 milímetros normal, tá? Coloquei mais três pérolas de 0,3. Mais uma de 0,6. Mais três de 0,6. Ou seja, seis pérolas intercalado com uma de 0,6. Ok? E aqui, eu vou fazer aquele reforço que eu fiz aqui, ó, gente. Aqui, eu vou dar uma repassadinha, tá? Entre... Em todas essas. Ó. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Prontinho. Vai ficar super reforçado o meu trabalho. Passei aqui, ó. Nessas três já. Vou arrematar aqui com vocês por causa dos iniciantes, tá? Aí, aqui, ó. Vou fazer assim. E aí, meu primeiro nó. Segundo, com cuidado pra não desenfiar, que meu fio já tá curto. Ó. Sempre antes da pérola que eu vou esconder o meu nozinho, tá? Ó. E mais um aqui é o suficiente, gente, ó. Principalmente quando os nozinhos vão unitário. Pronto. Aí, eu entro aqui, ó. A primeira, tá? Com o cílio do alicate, eu puxo aqui meu fio. Ó. Escondi meu nozinho aqui dentro. E agora, eu vou fazer uma, duas. Desse jeito, ó. Eu vou puxar aqui esse fio, ó. Tá vendo? Tem que encaixar aqui, ó. Entre essas duas perolinhas. Aí, você vai entrar aqui e passa aqui, ó. E sai do trabalho. E aqui, você já pode arrematar. Tranquilo, viu? Desse jeito. Agora, só um minuto. Agora, nós vamos voltar pra trama. O que que eu vou fazer aqui, ó? Peguei meu fio aqui. Já enfiei dois metros de fio na minha agulha. Ó. Vou passar uma. Passo duas. Passo três. Quatro. E cinco. Aqui dentro da minha argolinha. E faço aqui. Aí, vai virando esse oitinho aqui, ó, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem. Não acredito que sim. O que que eu vou fazer aqui? Vou entrar aqui, ó. Aí, vou entrar aqui no meu oitinho, ó. Entrei aqui. Puxo meu fio, ó. Entro na minha pérola dez. Que tá aqui na minha base, já. Ah, Cléo, vai entupir. Não. Com esse tanto de nó que eu coloquei, não vai entupir. Correto, meus amores? Aí, aqui, eu já posso descartar essa pontinha. E vamos continuar nosso trabalho. Coloquei agora cinco pérola de dez milímetros normal aqui, ó. Com a que está na minha base, ficam seis. E aí, vamos repetir o que a gente fez na anterior. Passo aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Vou repassar em todas, tá? E aí, gente, vocês podem repetir pra fazer isso aqui. Porque quando você repassa, além de o seu trabalho ficar bem forte, eu só não repasso quando eu tô trabalhando com linha quarenta, sabe? Quarenta e cinco. Não há necessidade de repasse. Mas quando eu tô trabalhando com a linha trinta, com a linha trinta e cinco, aí eu faço esse repasse, tá, gente? E a gente faz mais por precaução. Porque não há, assim, tanta necessidade. Porque o nylon é muito forte. Mas como a gente não deve se fiar no seguro, né? Que o seguro morreu de velho. Assim, o meu pai dizia, né? É uma graça, meu pai. Aí, ó. Puxo. Ficou assim. Ah, Cléo, até que tamanho eu vou fazer esse trabalho? Olha, gente. Na minha aqui, eu nem preciso mais colocar nada. Mas como eu gosto de terminar assim, bem bonitinho, meu trabalho. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu mostrar. Coloquei as minhas três pérolas de 08. Vou fazer aquele repeteco, gente, ó. Passei aqui. Vou reforçar meu trabalho, ó. Repassando. Certinho, meus amores. Ó. E eu chego aqui. Pronto. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Peguei aqui uma pérola de 12 milímetros, tá? Ó. Vou fazer o meu traçado aqui, ó. Desse jeito. Entra aqui de volta. Vem aqui no sentido contrário, tá? Ó. Desse jeito. Agora. Passo de volta aqui. E entro assim aqui, gente, ó. Aqui, se eu puder, eu passo em todas, né? Mas não dá. A gente vai passar em duas. Ó. Sempre com o auxílio do alicate. Porque quando se trata de pérolas pequenas, nós temos que ser muito delicados. Pra gente não perder o nosso trabalho. Passei mais duas. E agora, eu vou passar nessas três aqui. Passei nas três e já entrei na craquelada. Puxo meu fio. E agora, vamos colocar nosso próximo miolo. Da mesma forma como eu coloquei o anterior, é a forma que eu vou colocar esse aqui também, ó. Meu fio tá saindo desse lado. Eu vou entrar aqui no sentido contrário, ó. Desse jeito. Puxo meu fio. Entro novamente no meu miolo. E aqui, ó. E aqui também. Prontinho. Tá? E aí, só voltando aqui com vocês, meus amores. Só pra falar uma coisa. Aqui, ó. É, vocês têm duas opções. Vocês têm como fazer aqui, ó. Fazer só nessa. Uma, duas, três. Fazer aqui nessa terceira. Ou fazer na quarta. Eu achei que ficou melhor aqui, ó, gente. Eu mudei aqui. Aí, eu voltei aqui com vocês. Porque eu achei que vai ficar melhor eu fazer essa continuação do mesmo jeito que eu fiz aqui. Aí, vocês vão e fazem desse lado aqui. Também, ó. Só que, ó. Ao invés de fazer na quarta, faz aqui na terceira, ó. Uma, duas, três. Ok? Olha aqui, meninas. Como é que fica. Uma gracinha, ó. Só que ainda não terminamos, tá? Vamos fazer a última parte agora. Como eu acredito que vocês já viram aí na foto, tá? E aí, a aula da aplicação, pra nossa aula não ficar tão longa, que ela já está longa. Aí, daí, eu vou dar em uma outra aula, tá? Vou fazer uma outra videoaula. E vou estar dando a aplicação. E aí, se você quiser essa videoaula. Desculpa aqui, gente. Deixa nos comentários aí, Cleo. Eu quero. Aí, eu vou trazer essa videoaula pra vocês. Ok, meus amores? Aí, quando eu ver que tem comentário, eu quero. Aí, eu já trago pra vocês. Então, meus amores. Pra iniciar essa parte aqui, que vai ser o cabedalzinho aqui do peito, do pé. Ó, eu coloquei aqui, ó. Três pérolas, tá? De zero, três. Uma de zero, seis. E duas de zero, três. Aí, coloquei a minha dez. Coloquei mais de duas de zero, três. Uma de zero, seis. E duas de zero, três. Ok? Aí, então, nós só tivemos aqui, gente, ó. Só aqui que eu coloquei três, tá? O resto, tudo duas, tá bom, meus amores? E aí, agora, ó. Eu entro aqui e faço o repasse, tá? Vou repassar em todas e volto com vocês. Agora, meus lindos, já coloquei aqui, ó. As minhas cinco pérolas de zero, aliás, de dez milímetros. Com uma que tá na minha base, ficaram seis. E agora, eu já entro aqui, ó. Entrei aqui, gente, ó. Já vou fazer o meu repasse, tá? Vou fazer o meu repasse fora da câmera. Já fiz o meu repasse. Agora, eu tô saindo bem aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Duas pérolas de zero, três. Uma, seis. E mais três de zero, três. Ok? Fiz isso, ó. Aí, vou entrar nesta aqui, gente, ó. Puxei meu fio. Olha aí. Tá? Duas de zero, três. Uma de zero, seis. E três pérolas de zero, três. Tá? E agora, Cleo? Agora, nós vamos colocar somente... Duas de zero, três. Uma de zero, seis. E duas de zero, três. Ok? É... Quatro pérolas de zero, três. Intercalado com uma de zero, seis. E agora, meus amores, olha aqui. Eu vou entrar aqui. Correto. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o nosso repasse. O nosso reforço, tá? Aí, olha aqui. Só vou fazer isso aqui. Desse jeito, gente. Cuidado com os biquinhos. Que é pra eles não ficarem atrapalhando. Gente, esse cabedal ficou uma gracinha, tá? E eu vou lançar ele pra primavera, viu, gente? Primavera agora, dia 21 de setembro. Hoje, eu nem tô lembrada se é 22 ou 23 de agosto. Que eu tô gravando, tá? Ó. Fiz isso. Meu cabedal tá semi pronto. Ok? Agora, eu só vou colocar o miolo da minha florzinha aqui do meio. Ó, gente. Desse jeito. Ó, passei aqui. Passo de volta. Opa, opa, opa. Passo de volta. Pra mim, reforçar esse trabalho. Tá? E agora, gente, eu vou só repetir o que eu já fiz nessas aqui, ó. Tá? E vou arrematar em alguma dessas pérolas, tá? E volto com vocês. Prontinho, gente. Nosso cabedal tá pronto, olha. A nossa aplicação vai ficar pra próxima aula. Desde que você queira. Se você quiser a aplicação, você já deixa aí nos comentários. Clé, eu quero a aula da aplicação, tá? Que eu vou dar uma olhadinha. Aí, daí, eu vou fazer essa aulinha pra vocês, ok? Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de tá deixando um like, comenta, compartilha com seus amigos pra tá ajudando no crescimento. E inscreva-se, tá? Ao inscrever-se, já ativa o sino das notificações, que é pra você se manter informado de tudo que a gente lançar aqui no canal. Ok, meus amores? E agora, sem mais delongas, gente. Espero que, se Deus quiser, Deus me ajude. Eu continuar gravando as minhas aulinhas aí pra vocês, tá? Eu recebi vários pedidos de... Cléo, você não vai mais gravar? Cléo, você vai gravar? Então, tô aqui. Espero que vocês me ajudem também compartilhando essas aulas que eu vou estar lançando aqui no canal, ok? Beijo no coração. Fui.